Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, o canal da Vale. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um vlog de rotina aqui em casa. Rotina de dona de casa, com bebê, faxina, essas limpezas, né? Então, eu comecei aqui, comecei a desinfetar os brinquedos da Bela. Por quê, pessoal? A Bela fica muito brincando com esses brinquedos aqui e joga pro chão, né? E daí eu pego e só jogo ele dentro desse cesto, mas eu reparei que o cesto já tá bem sujo aqui e já encontrei aqueles bichinhos bem pequenininhos, branquinhos, aqui num brinquedo dela. Tinha até um pedaço de bolacha aqui no meio que eu nem tinha reparado. Aí agora eu coloquei um álcool aqui, pessoal, um álcool líquido e agora eu tô desinfetando os brinquedinhos dela. Aí também eu vou dar geral, vou dar uma geral aqui no quarto, no quarto de baixo do sobrado, né? Eu já fiz uma geral no quarto de cima com vocês aqui no canal. E agora vai ser a vez desse quarto. Tem um monte de roupa que eu tinha recolhido de varal e só joguei aqui em cima dessa cama, então eu tenho que dobrar, né? Vou passar álcool em tudo, pessoal. Agora eu comecei a passar álcool em tudo aqui em casa, tudo, tudo, tudo. Aqui boa só não tava resolvendo. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo o bichinho aqui andando, ó? Esse bichinho aqui, ó. Ele começou a aparecer em tudo que é campo de casa, tudo que é campo. Aí, tipo, aqui boa e o detergente só não tava resolvendo o desinfetante normal. Agora eu vou começar com... A minha tia diz que isso aqui é ácaro. Tá vendo? Minha tia diz que é ácaro. Mas eu andei pesquisando, achando que era... Que era... Como é que falava o nome? É... De fungos, né? Eu achava que era fungos. Fungos que fala? Não, de mofo. Bichinho de mofo eu achei que era. Mas ele não... Eu vivo matando esses trenzinhos aqui, ó. Aí, eles tão pra tudo que é campo. No chão, nas coisas. E minha casa não é uma casa suja, pessoal. Eu cuido dela. Sempre tá limpinho, mas eu não sei de onde que surgiu esses bichos. Quer ver, ó? A gente já fez... Eu já comprei esse tal de gim aqui, ó. Gimo. Já fiz uma desintetização há pouco tempo, mas não matou esses bichos. Matou nada. Aí, agora eu vou ter que ver outro... Outro desintetizador, né? Pra fazer de novo aqui em casa. Um que mata esses bichos. Mas, por enquanto, eu tô passando um álcool. Aí, eu comecei a passar álcool em tudo. Jogando álcool aqui em tudo. Em tudo na casa, pra ver se eu acabo com pouco, pelo menos. Os brinquedos da Bela espalhados no chão. E daí, agora eu vou dar uma geral nesse primeiro. Vou tirar todo o primeiro aqui do cesto. Vou limpar o cesto e vou... Esses daqui eu comecei já a espirrar álcool nesses de tecidinho assim, né? E passando o paninho. Aqui no chão também, meu marido começou a tirar todo o rejunte, pessoal. E daí, ó. Já começou a cair sujeira. Eu falei pra ele, a gente tem que terminar o quanto antes isso daqui. É... E tem uma parte que ele não terminou ainda, ó. A gente tá tirando rejunte também pra arrumar. Porque ele tinha uns buracos. E daí, tá juntando sujeira dentro desses buracos. Pode ser isso também, que os bichinhos tenham começado a espalhar aqui em casa. Eu trabalho com bolos, né? Eu tenho que contar o quanto antes eu tenho que acabar com esses bichinhos pequenininhos. As minhas coisas ficam tudo fechado. Meus corantes ficam fechados nesses vidros. Alguns produtos ficam aqui. E os outros ficam nas embalagens originais também bem fechadinhos. E também, esses daqui também ficam bem lacradinhos. Esse potezinho, esse aqui é bem forte mesmo. Às vezes é até difícil pra tirar eles daqui de dentro. Mas eles ficam tudo fechadinho, né? Eu sempre coloco uma capa aqui no liquidificador. Uma proteção em cima aqui da batedeira. Mas sempre quando eu vou utilizar, mesmo assim eu passo uma água antes de eu utilizar. Então eu sempre tô cuidando bem. O que é que esses bichinhos não? Nunca tinha visto eles aqui em casa. Eles começaram a se espalhar muito aqui. Aí já vou ter que dar um... Vou passar álcool. Vou passando álcool pra onde que eu vou vendo. Comprando álcool, vou passando álcool. É o único jeito que eu achei assim. Porque, ah, que boa. Também disse que mata, né? Mas não mata nada. Olha, aqui tá até ali em cima que eu tava já fazendo as limpezas. Aí já vem... Já faz alguns dias atrás que eu venho passando. Mas não tem resolvido. Então eu vou passar o álcool. Mesmo líquido. Esse aqui, ó. Tô usando esse 70 aqui. Isso aqui já... Será que já é o suficiente? Então. E eu vou procurar algum dedetizador pra mim fazer pra... Um dedetizador que acabe com ele. Isso eu não sei se tem. Mas eu vou procurar na internet. Ver se eu consigo achar. Um dedetizador que acabe com ele. Eu vou procurar pra mim fazer pra mim. Fechado. Minha filha tá surtando aqui, pessoal. Só olhe. Ô, surtadinha. Ô, surtadinha. O que você quer fazer? Oi, mamãe. Oi, ti. O que você quer? Você quer sair do beiço? Já cansou? A musquinha tua parou, né? Tua musquinha parou? Tá com sono? Mamãe vai fazer esse naná, tá bom? Você tá com sono, né? Quer. É. O que você tá fazendo? Não, não pode subir, não. Mamãe vai pegar você. Bom? Não, tira o pezinho daí. Tira o pezinho daí. Não pode. Tira esse pezinho daí. Não pode. Tô vendo que logo, logo já não dá pra deixar mais ela no berço. Olha onde que ela tá ponhando o pé. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, mamãe vai pegar. Acabei de trocar a Bela Juli, pessoal. Vou fazer ela dormir. Vou mostrar pra vocês que ela riscou toda a perna. Pera aí, deixa a mamãe mostrar pro pessoal. Riscou toda a perna de canetinho. Pera. 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 Pera aqui. Ô minha damática. Ô meu nenenzinho damático. Checa na mamãe. 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 Então a mamãe vai contar até três. Um, dois e três. Um, dois e três. Vamos, Naná, então? Vamos? Então vamos, Naná. Então vamos, Naná. Naná? Nananá? Vamos. Então vamos, Naná e que é Naná. Não? Nananá. Então vamos, já? Vamos, tá? Tchau. Tchau. Bela Júlia ganhou isso aqui Pessoal, ganhou mais algumas pecinhas de roupa Aí tá aqui junto Com as roupas que eu tinha recolhido do varal Eu esqueci de De guardar, mas as pecinhas De roupas estão limpas, então não vai precisar Lavar também Minha tia trouxe ontem pra mim aqui em casa Aí tem umas Aí tem uns biquinizinhos, olha que graça Os biquinizinhos que ela ganhou Uma gracinha Olha que bonitinha A becetinha que ela ganhou A becetinha que ela ganhou Olha pessoal, eu ganhei isso aqui da minha tia Ela é um casacão É tipo Esqueci o nome desses casacos Sobretudo Lembrei agora Sobretudo Ganhou sobretudo a minha tia, que lindo Lindo, velho Também ganhei duas blusinhas Olha que bonitinha as blusinhas Duas blusinhas Eu fui aprisando as blusinhas básicas Dessa Cadê a outra? Teve mais uma Aqui, olha Olha que gracinha Basiquinha Essa E essa Maravilhoso Também ganhei Também ganhei Dois suítiões dela Ela comprou E nem usou Olha só Ficou pequeno pra ela Olha que lindo que ele é Ele Lindo, né? Atrás Bem lindo Aí Ela me deu dois Tem mais um cinza igual Olha Que lindo Fica lindo nas costas Amei, amei Olha que a Bela ganhou, pessoal Um biquinizinho Que graça Daí ela ganhou mais esse Aqui assim Já tá pronta Vai pra praia E mais esse Coisa mais engraçadinha O arquinho Que ela ganhou Lintinho Esse aqui é outra Calcinha de biquíni, pessoal Que a Bela ganhou Nos conjuntinhos lá De biquíni Bem bonitinho, né? Então, pessoal Eu resolvi ficar com o coração Eu lavei Ó Eu descosturei ele aqui Tirei toda a espuma De dentro Lavei ele Coloquei espuma Aí agora Eu vou passar Olha Como ele tá cheio De bolinhas Assim Tá bem ruimzinho Aqui Eu vou passar Uma escova nela Eu vou pegar Uma escova E vou escovar ele Pra ver se fica Bem bonitinho Mas eu resolvi ficar Olha que bonito Que ele ficou Depois de limpo Ficou bonito, né? Agora eu tenho Que costurar ele Eu vou tirar Todas as coisas Aqui do quarto Vou tirar Todas as coisas Daqui dos cantos Debaixo da cama Do armário Tudinho E vou passar Limpar e passar Álcool E depois eu vou Colocando as coisas Olha, pessoal Tirei As coisas que estavam ali Ah, tem uma bolinha Da Bela Júlia lá ainda Aqui, pessoal É uma caixa De som do meu marido Ele tá vendendo Mas aí enquanto Enquanto ele não vender Ainda tá aqui Essa E esse aqui Esse subo aqui Então vai ter que ficar ali Eu vou puxar só pra hora Que foi pra limpar o chão mesmo Aí eu jogo um pouquinho De álcool ali em volta Né? Da caixa Mas é Aí agora eu vou Limpar a cama E jogar álcool Né? Esse colchão aqui É um colchão que veio Com a cama Já é usado Eu não sei Se tem alguma coisa Eu acho que não No princípio Acho que não tem bicho Nesse colchão não Colchão usado Mas colchão usado É complicado pra gente ter, né? Mas eu comprei na LX E já veio o colchão E daí eu não fiz a troca não Ainda não tô em condição De fazer a troca do colchão Mas aqui, pessoal Ainda não tirei aquelas coisas ali Eu não sei se eu tiro Só eu puxo pra frente Limpo tudo Depois passo o pano Coloco ele de volta Porque olha aqui, pessoal Eu já tirei tudo isso aqui Do quarto, olha Tava tudo aqui no quarto E não tem mais lugar Se eu puxar aqui Daí depois saber ela acordar Não vai dar pra eu sair correndo Ver ela lá na cama Aí eu vou ter que deixar Eu vou limpar essa parte aqui Daí eu vou guardando as coisas E vou limpando outra parte E vou fazendo assim, né? Olhem, pessoal Isso daqui Eu achei no lixo jogado Ele tá com A princípio Ele tá com gasto aqui em cima E... Ah, tá com gasto aqui também, ó Um gastinho um pouco aqui É porque eu tô sem bolsa de viagem, né? Só tem as mochilas da Bela Júlia Aí, ó Ele é de rodinha Aí aqui, ó Ele tá quebrado Mas ele tem a pecinha Então eu pedi pro Fernando colar Olhem A pecinha dali Daí ele vai colar pra mim Vou ver se dá pra utilizar Olhem aqui por dentro Parece que tá bom A condição dele Aqui é o zíper Aquele braço que eu tô mostrando lá É o zíper ali E daí aqui também, ó Tá bom a condição dele, parece Tá um pouco em gasto mesmo Mais aqui na alça mesmo Aqui assim E aqui só Cadê? Mas bem pouca coisa Aí eu vou dar uma geralzinha nessa bolsa Vou lavar ela Aí vou... Meu marido vai colar pra mim Porque eu achei ela bem bonitinha E eu tô sem bolsa de viagem Olha Que bonitinho Eu acho que eu borguei esse lençol E vou passar um pouco de álcool assim Esse lençol não é assim Tá ruimzinho já Ficaleu não Ah, eu tenho que tirar isso também O certo era tirar isso aqui, né Ah, vai ficar assim mesmo Eu tenho que tá mais avisada Porque o sol Porque ela já tá dormindo ainda Então não sei até quando Se ela vai Acho que vai ter que colocar mais álcool Tá pouquinho Já tá falhando aqui Agora sai Ó, limpia álcool pra tudo Fica lá Ó Ó, ó o bichinho correndo ali, ó Bichinho pretinho Ó o bichinho pretinho Vai morrer Não sei que bichinho que é esse Peraí Peraí Não consegue pegar no zoom Mas ele tava andando Então é um bichinho Esses madeiras O problema nesses madeiras É isso também, né Essa quadrinha dela aqui Passar um pouquinho de álcool Aqui na quadrinha dela Vou passar um pouquinho Nas paredes também Será que dá problema Passar aqui? Eu acho que não tem As partes que tem Os negocinhos Pra sair do longe Dá banho aqui Vou lavar tudo Vamos, lava tudo Lava tudo Agora tá saindo bem Não sei se pode passar na porta Mas tô passando Vou jogar aqui por cima Vixe Maria Cuidado da parede Pra não Ai, ali Assim, assim Não tô ouvindo passar Esse aqui é só um primeiro Só pra ir matando um pouquinho já Os bichinhos O problema é a coisa ali Será que me perruja? Passar álcool? Acho que me perruja, né? Pensa Que eu vou ficar hoje dopada, pessoal É difícil gravar pra vocês Sem ter aquele acessório Aí Eu tenho que gravar e segurar E daí o celular treme demais Por causa que eu tô em movimento, né? Aí fica embaçado Aí depois na hora da edição Eu tenho que ficar cortando os pedaços É bem difícil pra editar Pessoal do céu Como é difícil pra editar Assim, sem ter uma pessoa Te gravando Ajudando na gravação E... E ter aquele aparelho que fica paradinho O ruim também daqui lá Porque a gente tá em movimento E daí limpa uma peça Limpa a outra Também ele tem que ficar mudando a posição dele, né? Mas... É melhor do que ficar... Depois na parte da edição Tem que ficar... É... Tirando tudo o... Aquele... O foco que perde, né? Aqui Tá Umas embalagens de bolo Já é a restante É... Só tem um essas É... Eu tinha mais Já foi bastante De embalagem Bastante não, assim Não lembro se era 100 unidades que eu tinha Total Acho que era 100 Ou era 200 unidades total Não, acho que não era 200 Acho que era 100 Mas então É... Eu tirei do armário Tava no meu armário rústico lá fora Aí eu vendi o armário hoje E... Tirei ele de lá Eu vou comentar com... Eu vou fazer um vídeo aqui Explicando por que que eu tô vendendo um monte de coisa aqui em Sars Tô vendendo várias coisas, pessoal É... Mas é item de decoração mesmo, assim Que eu não tenho utilidade, assim, com frequência Né? Tipo, eu vendi meu armário Vou mostrar pra vocês Só que eu nem limpei lá ainda E que eu vendi ele hoje Depois eu vou ter que voltar lá e dar uma geral E eu tô vendendo várias coisas, olha Aqui eu tenho o kit de feijoada Que eu tô vendendo Aí eu vou vender também o disquinho da Bela Júlia lá Que tá na parede Que ela já não usa mais Que já fica grande pro disquinho, né? Vou vender Aí o ninho da Bela também Que tava ali o redutor de berço Eu vou vender Ele tá... Ele tá... Eu já limpei Lavei ele de volta, né? Que ela tinha derrubado o açaí Aí eu vou... Eu vou vender Tô vendendo várias coisas O... O bebê conforto Que eu tinha colocado ele lá no sótão Ele tá ali naquela sacola Então eu vou vender também Eu já anunciei Tem uma moça que ficou interessada Mas não me deu o retorno Tá naquela sacola pra não sujar Ali, pessoal Eu já passei o álcool Com o paninho E passei o álcool e espirrei Espirrei na parte de baixo do colchão Agora eu vou montar ele de novo Passei um pano naquela cabeceira ali Olhem, pessoal Minha boneca acordou Minha bonequinha da mamãe Oi, minha boneca acordou tranquila Ai, que linda Daí eu coloquei o arquinho nela A calça Que ela já tava sem calça Eu já tinha tirado a calça dela Aí ela, a mamãe, tá combinando Aqui, ó De calça listrada Né, Bela, Júlia? Hum? Agora eu quero ver Pra eu terminar de limpar o quarto com ela Eu não posso ficar passando muito álcool Vou ter controle álcool Eu abri a janela Pra entrar a ventilação Que eu tinha deixado fechado, né Pra pegar mais forte aqui O álcool no quarto Mas agora eu resolvi Eu tive que abrir Por casinha da nenenzinha e da mamãe E agora ela não vai ficar lá no berço Acabou de acordar E eu vou continuar limpando Eu vou limpar essa parte aqui Agora só tem essa parte E essa parte aqui, né Pra limpar Daí eu vou passar o pano no chão com álcool Olhem como estão as gavetas Não parece que eu arrumei isso Pouco tempo atrás Aquela ali é minha gaveta E aquela ali é a gaveta do perro Uma bagunça Coloquei ela no chão Pra eu poder organizar Olha o bichinho preto ali Mandaninho Tirei os carrinhos dele Vou tirar de tudo aqui Não sei se pode passar álcool na madeira Mas aqui, pessoal Ela tava embolorando aqui Eu andei passando esses dias aqui Mas tava embolorando aqui Passando pano Essas madeiras eu não entendo Cara Aí eu vou ter que dar um jeito Aqui, não sei Passar uma tinta Alguma coisa Pra não ficar embolorando Essa madeira Acho que o quarto Fica meio úmido Daí começa a embolorar Talvez você jogue Essas pichinhas Tinta 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 Já dei uma geral Aqui na bancada Aqui a gaveta do Fer Eu arrumei Esse dinheiro aqui é do armário que eu vendi hoje Meu armário rústico Vendi por 350 Olha aqui minha gaveta A Bela Julie Bela Julie O que foi? O que foi? O que foi? Conte pra mamãe O que foi? Aqui a escada agora não sobe Não terminei de arrumar Tá quase pronto Já dei uma geral ali Eu puxei pra cá Essa escrivania aqui E limpei Atrás estava bem sujo Limpei, passei álcool Também passei álcool nos pezinhos Nos armários Ali embaixo eu já limpei Tirei a caixa As caixas estão ali no canto Já limpei Aquela caixa eu ainda não tirei Mas eu vou tirar ela pra cá Pra mim limpar E vou colocar de volta ali no lugar Aí aqui na cama Tá uma baguncinha Porque eu tô limpando o chão Aí essas coisas aqui Eu tirei do chão pra mim poder limpar Passei um tanto de álcool agora Passei o pano Com álcool nessa porta Aqui de trás dessa Sapateira aqui Tudinho Passei Só o sapato que eu não limpei Tá pessoal Aí Agora Agora eu vou terminar de limpar o chão Colocar as coisas no lugar E vou pra cozinha Porque a cozinha também deixou uma babinça Só que eu não vou gravar hoje pra cozinha Pra cozinha Da cozinha eu vou gravar outro dia Pessoal Pela jura já tá aqui né É assim quando você tem um bebezinho Eu tenho que ficar atendendo pra ela Pôr coisa na boca pessoal Agora mesmo Eu tinha pegado o negócio da boca dela Ela tá com uma faladeira Uma faladeira Aham né Esqueci de tirar isso aqui daqui Esse aqui é o perfuminho do pai dela Da época que eu vendia Contei um grama ainda Sei não Você já até não venceu Esse perfuminho aqui Na verdade ele nem usa Fica ali Eu vou jogar fora tudo Então Foi assim como ficou pessoal Aqui Né Limpei tudo Tudo em volta Atrás Dentro Por cima Ali Aqui Essa sacola é da minha irmã Tô esperando lá vir Estar com uns biquíni Essa caixinha aqui Não vai ficar aqui Eu tenho que achar um lugar pra ela ir na cozinha No meu armário Mas eu tô Vou dar uma geral na cozinha agora Próximo vídeo Um dos próximos vídeos que vai entrar pro canal né Não vou dizer certinho Mas vou dar uma geral na cozinha E daí ele vai pro armário Aqui Aquele ninhozinho Eu anunciei pra vender Então tô esperando vender Essas coisas aqui também Vai entrar na cozinha Eu vou achar um lugar no armário pra colocar Que são as embalagens dos bolos Isso daqui Era aquele Aquele lençol Aquele Como fala de Cobrir a cama né De crochê Só que a Bela Tinha um rasgadinho A Bela aumentou muito o rasgado dele De ficar puxando De ele ficar aqui na cama E ela ficar puxando Eu vou ter que costurar Uma linha Ele dá pra utilizar Só que eu vou ter que emendar Emendar costurando As coisinhas Aqui Eu tenho Bela 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 Tem que ficar desolindo a Bela Aqui Tem umas coisas que eu vou organizar Igual eu organizei aquelas duas caixinhas lá Lá tem uma de maquiagem E uma de acessórios meu né Que essa ali vai ficar mais aqui em cima E essas outras coisas eu vou colocando mais embaixo Que são as coisas que eu menos utilizo Que daí tem lembranças Tem coisas aqui do Fernando Vou fazer uma caixinha só pra ele Tem remédios e receitas Tem muita coisa aqui Então vai entrar ali Né Como eu disse Eu vou fazer dez caixinhas ali assim E organizar as coisas Pra ficar mais organizado a casa Esse daqui Esse daqui por enquanto tá aqui Porque eu quero fazer umas fotos Pro meu Instagram Quero utilizar Mas ainda não tive tempo também Pra mim fazer umas fotos legais O meu coração ele vai ficar aqui em cima dessa cama Eu ia jogar ele fora Mas resolvi não Então lavei ele Descosturei Tirei a espuma Lavei Agora só falta pentear lá E costurar de volta Então mais essa baguncinha aqui É por pouco tempo Logo vai sair Então tá assim Porque eu não tenho onde colocar agora Aí aqui ficou as caixas do meu marido Que ele também anunciou pra vender Então tá aqui por enquanto A Bela me assustou Foi lá ver o que ela tinha acontecido Daí ele tem uma sacola de ursinho da Bela Jubi Eu passei um álcool ali dentro Só que eu vou ter que pegar de novo um por um E passar álcool Eu lavei eles Todos eles já Mas como tá esses bichinhos espalhados na casa né Então eu vou ter que passar mais um álcool neles Um por um Aqui o cesto de roupa suja Aqui por enquanto ficou meu cabideiro Mas também eu vou tirar ele Eu já anunciei pra vender Geralmente eu coloco as toalhas da Bela Aqui ou uma toalha nossa E aqui fica a mochila do Fernando Que ele vai jogar bola Ele usa essa mochila Pra levar as coisas Aí então assim Mas por enquanto tá aqui Eu acho que fica muito cara de bagunça Tipo as coisas penduradas nele É bom pra gente que tem casa grande Mas casa pequena Pessoal não aconselho não comprar Porque fica muito Com cara de bagunça sabe Aquelas caixinhas ali também Eu vou tirar daqui Por enquanto meu esmalte tá nessa caixinha De sapato Mas eu vou jogar fora Tô esperando Comprar mais uma caixinha transparente Daquelas mais discreta Aí eu vou colocar lá né Como eu mostrei pra vocês E vai sair Agora aqui tá meus Negócio do cabelo De prender o cabelo Pra quando eu vou fazer bolos caseiros Mas esse aqui vai ficar aqui por enquanto Daí eu vou deixar só ele né Vai sair a caixinha Eu vou deixar só ele E vai ficar menos bagunça também Então ficou assim Minha geralzinha ó Deixar o limpinho Brilhando Passei desinfetante Passei que pô Passei Então tá tudo limpinho pessoal Ah eu só não dei geral na janela Vou pegar outro dia Porque eu tenho que estar geral Por dentro e por fora E agora Eu já fiquei muito tempo aqui Arrumando esse quarto Agora eu vou dar uma Só uma organizadinha na cozinha Porque eu deixei uma baguncinha na cozinha Não filha Olha o que ela tá fazendo Não 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 Ela fica ponhando usupor na boca Tem que ficar o tempo todo atendendo ela Na verdade não é usupor É tudo né Tudo né Bela Júlia Pessoal vai encerrar o vídeo por aqui então Assim que ficou minha organização Quer dizer eu limpei né Aqui da limpeza geral Com desinfetante e tudo Álcool Passei álcool em tudo Tem poucas pessoas que gostam Desse tipo de vídeo Mas é um vídeo que Muitas pessoas passam por isso Com esses Esses bichinhos pequenininhos Que eu não sei se é Se é bichinho de mofo Ou se é bichinho de De Como é que se chama De ácaro Não sei que bichinho que é esse Mas eles estão se espalhando aqui em casa Se eu não eliminar eles de uma vez Agora É Eliminando eles Vai piorando mais né Então E também prejudica a saúde da gente Prejudica muita coisa Mas eu vou atrás também De uma dedetizador Ver se eu acho um específico Para esse Para esses bichinhos Porque o Jimmy Ele acho que é mais Para outros tipos de inseto Porque não eliminou nada eles E a gente deixou a casa fechada O dia todo Com o negócio ligado né A gente ficou o dia inteiro fora Ai Tem vídeo aqui no canal Até foi um dia Que eu fiz um vídeo Experimentando Acho que foi experimentando O açaí Pra soquinha Se eu não me engano Foi que eu comentei Que a gente tinha Ficado pra fora né Que você quer ligar? Mãe liga pra você Peraí Como é que liga? Ela quer que liga o negocinho dela Ai 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 Fala então Telefone com o papai Fala Fala Alô papai Fala Alô papai Alô papai Tá? Tá o telefone Fala com o papai Tá o telefone Papai não tá aí no telefone Tá no outro telefone Fala alô papai Então pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Se gostaram Deixa um like Se inscreva no meu canal Se não é inscrito ainda E Segue o próximo vídeo aí pessoal E Até mais pessoal Tchauzinho Tchauzinho Dá tchauzinho pro pessoal Tchauzinho pessoal Tchauzinho pessoal Ai que minha neném É muito fofo O neném da mamãe Tchauzinho 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 Se inscreva no canal.